Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o idoso que deixa de ser dependente tem direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. De acordo com o processo, a beneficiária do plano de saúde com mais de 70 anos era dependente no plano de saúde do ex-marido. Após o divórcio, ela foi excluída a pedido do titular, mesmo já tendo contribuído por quase 20 anos, quando a ação judicial foi proposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu ser possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão. No recurso ao STJ, a operadora de planos de saúde argumentou que o contrato de prestação de serviços médicos é personalíssimo e por isso seria vedada a transferência da titularidade para terceiros. Além disso, acrescentou que a idosa não teria vínculo com a entidade contratante e por isso não seria possível manter o contrato coletivo, já que foi o ex-marido que havia aderido. A relatora do recurso, o ministro Nancy Andrigui, explicou que no caso analisado, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão permanece vigente, pois não houve rompimento do vínculo do titular com a pessoa jurídica contratante ou com a operadora, mas sim a perda pela beneficiária de sua condição de dependente devido ao divórcio. A ministra salientou ainda que quando o dependente tiver idade avançada, as normas serão interpretadas à luz do Estatuto da Pessoa Idosa, devendo sempre ser considerada a sua situação de consumidor hipervulnerável. Ao negar provimento ao recurso da operadora de saúde, a terceira turma consolidou o entendimento de que o beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio.